E sal, sal, rapaziada! Víteis na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Já assisti o Brawl Talk e irei trazer aí tudo pra vocês da melhor forma e darei também a minha opinião. No vídeo de hoje iremos estar vendo 3 novos Brawlers, sendo um deles de graça, novas skins, novos modelos de skins, skins cartoon, também teremos skin grátis, novo modo de jogo 5 vs 5 e novo passe de batalha mensal. E também as novas hipercargas que virão com a próxima atualização. Se vocês quiserem saber de tudo isso e da minha opinião, deixa o like aí no canal e se inscreve pra não tá perdendo nenhum vídeo e me ajudando a bater a meta de 200 mil inscritos até o fim de ano. Beleza, vamos lá, o Marzio caiu aqui, chamou o Dani pra ir em busca do novo Brawler, beleza? E aí chegam os dois num mundo animado, desenho animado, caiu uma bigorna na cabeça do Marzio e o Dani, sendo um coelho, comeu uma cenoura. Beleza, continuando aqui, eles acham que acharam o Brawler. Meu Deus, não tinha um chão, velho, tinha que ser um desenho animado mesmo. Tá, fizeram um buraco no chão e é isso. O Brawl Stars irá completar 5 anos e com isso virá um calendário de premiações. E o primeiro Brawler que eu irei mostrar aqui nesse vídeo pra vocês é nada mais nada menos que o Mico. Vocês já viram ele aí, mas hoje eu irei estar mostrando melhor porque no Brawl Talk tem várias movimentações aí dele. Ele será um Brawler grátis e ele virá de graça aí no dia 14 de dezembro. Então loga aí nesse dia e resgata ele grátis aí pra você. E não perca esse presente, beleza? Mico será o primeiro Brawler do Brawl Stars que ataca saltando, rapaziada. Então enquanto ele estiver nos seus ataques, não será possível acertá-lo, beleza? Ele será bom contra lançadores aí. E nesse Brawl Talk, se vocês deram uma olhada, a movimentação do Barley está diferente aí, mano. Olha como ele tá andando aí. Parece até que tá correndo. O Mico está maximizado aí no Brawl Talk e está dando 2180 de dano. Então ele é bonzinho aí, mas acredito que Brawlers com muita vida ele irá sofrer um pouco, beleza? Eu acredito que ele vai ser counter da maioria dos Brawlers, porém tanques e anti-tanques acho que se sairão bem contra ele. Ele possui três ataques aí e a barra de carregamento dele é muito lenta. Então você terá que guardar sempre um salto aí pra fugir da treta. Ou então você vai ficar ali passeando e irão matar vocês. E ele tem uma barra de carregamento que eu não entendi muito bem o que funciona. Eu tentei analisar pra ver se ela carregada dava mais dano, porém não foi isso que aconteceu. Eu tentei analisar também se ela carregada, o salto dele vai mais distante. Porém também não tive sucesso nessa análise porque não pareceu muito isso. Eu acredito que ele será bom em todos os modos, menos no roubo aí rapaziada. Pode ser até utilizado pra assassinar ali quem dá dano. Mas acredito que nos outros modos ele se sairá bem melhor. Por exemplo, no pick gema você pegar todas as gemas e utilizar o super dele que eu já irei mostrar pra vocês. Acredito também que ele será muito divertido aí no futebral por conta da mecânica de bola e double dash. Ele irá pegar a bola aí e irá funcionar parecido com o morte. Mas eu não sei se ele tem tempo de reação suficiente pra pegar a bola enquanto ele está em movimento. Também será um brawler bom aí no nocaute pra tá finalizando aí lançadores. Zona estratégica eu não sei se ele será tão utilizado. Mas acredito que os mais utilizados mesmo serão pick gema. E até mesmo o extermínio aí por ser um modo de jogo de kills. E agora vamos falar sobre a sua super. O mico simplesmente pula no céu e demora um tempo pra cair. E o seu range vai aumentando ali mostrando onde será a sua queda. Você pode aterrissar aí nos seus inimigos, finalizá-los e sair fugindo com seus dashs. Esse brawler está muito forte e vamos continuar aí. E acredito que vai bugar o Brawl Stars na chegada dele. Vamos ver se os servidores irão aguentar. E o mico receberá três novas skins nessa atualização. Sendo a primeira, Moncieur Mico. Eu não entendi muito bem isso aí o que significa. Mas se vocês assistiram o Brawl Talk traduzido, provavelmente vocês vão entender. A segunda sendo o Mico Glint. Essa skin aí eu gostei. E a terceira logo mais eu mostro pra vocês. E ela virá só em fevereiro. Então vai demorar bastante ainda. Esses três visuais que estão passando aí pra vocês. Voltarão com desconto durante a temporada. Teremos um novo visual das festas Brawl. E teremos uma nova skin de Natal. Que eu nomeei disto, Noel. Olha essa skin como tá insana. E o melhor de todos. Vocês podem ganhar ela grátis participando de sorteio dos criadores de conteúdo. A movimentação dessa skin tá muito linda. E ao invés de deixar fogo, ele deixa gelo quando utiliza os seus dashes. E por ser o Isto Noel, ele atira presentes. Se você acha que o único presente que você irá receber de graça é o Mico, você se enganou. Se liga nessa skin do Coach, ganhadora do Super Cell Maker. Que iremos receber de graça aí também. Ele ficará disponível de graça para todo mundo no calendário. No dia 24 de dezembro. Esse aí são os seus hits do ataque básico. Tá muito bonito. Eu não sei muito bem o que ele está disparando. Parece ser aí umas penas, umas asas, sei lá. Mas esse skin tá sensacional. E essa daí é a sua Super em câmera lenta pra vocês. E assim como nos outros anos tiveram calendários de premiações, esse ano não será diferente. E o calendário se iniciará no dia da atualização. Então fiquem presentes aí todos os dias, que você terá presente todos os dias até o dia 26. E esses presentes só serão disponíveis até o final de dezembro. O evento das hipercargas estará de volta em dezembro. E como vocês sabem, sempre que tá tendo esse evento, chegam seis novas hipercargas. Uma hipercarga muito forte que ao você utilizar ela e usar o seu Super, você irá ficar invisível. Ah, mas isso é normal. Porém, quando você dispara, você continua com o efeito de invisibilidade. O segundo a receber hipercarga nessa atualização é o Fang. E ao utilizar a sua hipercarga e usar o seu Super, ele irá atravessar paredes. Isso aí tá muito forte. Além de atravessar paredes, ele deixará um rastro de pipocas explosivas, provavelmente. No Brawl Talk não mostrou ninguém pisando nas pipocas, mas provavelmente é como as do seu acessório. Isso vai ser muito forte porque você não errará mais o ult de Fang, porque de vez em quando você utiliza Super e bate aí nas paredes. Se isso era um problema pra você, acabou. Imagina o que eu irei fazer com o meu Fang quando essa hipercarga chegar. Irei colocá-lo nos 1500 troféus. O terceiro da lista é o Emo, mano. O Edgar. O Edgar recebe aí a hipercarga e ao utilizá-la e pular com o seu Super, a sua velocidade de ataque e a velocidade de carregamento de Super aumenta. Então se a velocidade de ataque dele já é muito rápida e também o seu Super, imagina o que isso vai acontecer. Imagina o que vai acontecer ao Edgar pular em dois do seu time. Ele vai pular, ciclar uma ult, pular em você e ainda vai conseguir sair aí com as gemas caso o modo for pique gema. Uma hipercarga muito forte, porém não é muito criativa, por só aumentar aí a velocidade do seu Super e a velocidade dos seus ataques. O primeiro lançador a receber hipercarga é o Dynamike. O velhinho irritado agora será furioso. Ao utilizar a sua Super com a hipercarga ativada, você irá jogar a bomba normal. Porém, quando a bomba explodir, irá jorrar outras bombas ao redor dessa bomba gigante, explodindo como se fosse o seu acessório, porém ao redor da bomba gigante. E pelo que eu vi no Brawl Talk, as bombas são pouco aleatórias. E agora chegamos na hipercarga do Crow. Uma das hipercargas mais fortes chegando aí com a atualização. Após ativar a sua hipercarga e utilizar o Super com ele, as suas facas agora não param mais no alvo. E sim, atravessam e além de atravessar, voltam para o seu corpo. E não são só as adagas do pulo ou da chegada, são as duas. Isso aí vai causar muito dano no roubo. Imagina você utilizar a hipercarga do Crow, saltar dentro do cofre e bater como se fosse duas Super e ainda com dano aumentado. Essa hipercarga vai dar uma grande ajuda no Crow. O único problema é que eu acho que vai ser bastante difícil de carregá-la, já que o Crow demora um pouco para carregar a sua Super. E a sexta e última hipercarga é do Mico, beleza? Na minha opinião, a hipercarga mais quebrada da atualização. Após o Mico utilizar a sua Super com a hipercarga ativada, no momento que ele está no céu não irá acontecer nada. Porém, quando ele aterrissar nos seus inimigos, irá paralisá-los. Isso aí sim é muito quebrado. Imagina você paralisar aí e ainda conseguir finalizar e roubar as gemas novamente. Mano, essa hipercarga aí está muito quebrada e acredito que não vai ser muito difícil de carregá-la por ser o Mico. Agora que já falamos sobre as seis novas hipercargas, vamos aí para o novo modo 5x5. O 5x5 será lançado com três modos de jogo, sendo ele Fute, Pique Gema e Extermínio. 5x5 não iriam caber nos mapas padrões, por isso os mapas são bem maiores e não são de baixo para cima e sim de um lado para o outro, como foi o basquete. As traves do futebral aumentaram por ter mais pessoas aí dentro do jogo. O Extermínio não será 10 kills no modo 5x5. No Brawl Talk não tem a quantidade, porém eu acredito que seja umas 20 kills aí. O Pique Gema em alguns mapas terá apenas uma mina de gema e em outros terá duas minas de gemas. Imagina dois lugares nascendo gemas ao mesmo tempo ou será que nascerá uma aqui, outra ali, uma aqui, outra aqui. Dividido, não sei. Vamos esperar aí os próximos Sneak Peaks. Pelo que eles falaram no Brawl Talk, os modos serão apenas nos fins de semana. Eu acredito que vai ser um modo fim de semana futebral, aí no próximo fim de semana Pique Gema e no próximo fim de semana Extermínio. A sequência não está correta, eu não sei qual virá primeiro. E pelo que eu vi nos mapas, estão muito divertidos. Tendo aí um gelo onde você desliza como se fosse a Ultimate do Low, acredito que esses modos irão estar bem divertidos e eu trarei ótimos vídeos para vocês. Agora que vi que o primeiro modo será o futebral, o segundo será o Extermínio e o terceiro será o Pique Gema. Se liga no tamanho que está esse mapa de futebral, rapaziada. E tem alguns obstáculos que eu nunca vi no Brawl. Se liga nessas árvores e essas pedras aí no meio do mapa. Ali em cima também tem alguns troncos, eu acredito que foi algumas árvores que foram desmatadas. Tudo isso que eu falei até agora virão aí em dezembro. Agora irei falar para vocês as novidades de janeiro. Bora lá que agora teremos o segundo Brawler aqui do Brawl Talk. E é um Brawler lendário. O Kit, o Brawler gatinho. Kit é o primeiro Brawler suporte lendário do Brawl Stars. Seu ataque tem um curto range, porém isso não importa muito. Porque caso o mapa seja aberto, ele pode ficar tranquilo e recuado porque a sua super carrega com o tempo. Ele é um dos Brawlers com a mecânica mais complexa que eu já vi. Por isso ele é considerado um Brawler lendário. Ao utilizar a super aí nos seus inimigos, você irá ficar parado com ele e poderá hitar para estar matando facilmente. Enquanto você estiver com a super em cima dele, você vai estar invulnerável aí. Acho que os outros não podem cancelar a sua ultimate pelo que eu vi no Brawl Talk. E você não consegue só utilizar a ult nos seus inimigos, assim como também você pode utilizar no seu time. Ao utilizar no seu time, você irá virar um lançador, mano. Olha isso, o Brawler é três Brawlers ao mesmo tempo. Você se transforma em um lançador e ao mesmo tempo que cura a sua vida e a vida do seu cara. Ao estar nas costas do seu parceiro de time, você pode arremessar aí umas bombas que deu muito dano nesse Brawl Talk. Eu não sei se isso aí vai ser atualizado. Provavelmente será porque não é possível que um Brawler vai jogar bombas dando esse dano. Ele também será um Brawler muito divertido por conta da mecânica aí, da movimentação rápida, de saltos, de uma ult bem complexa aí, bem diferenciada. Com esse Brawler vai dar pra fazer muitas jogadas aí, mano. Em qualquer modo de jogo dá pra imaginar jogadas. Por exemplo, no Futebrau você vai chutar a bola aí pro gol e vai tá conseguindo pular no seu adversário antes da bola chegar no gol. Você vai ficar invulnerável com ele, fazendo com que você finalize o gol. Assim como outros modos, pique-gema, você vai conseguir fugir com as gemas aí. Mais um Brawler pra se preocupar com a movimentação. Kit irá receber um visual de 29 gemas inspirado em fanarts da comunidade. Ele também irá receber uma skin em fevereiro e eu já mostro aí pra vocês junto com a skin do Mico que eu falei lá no começo do vídeo. Lembra da oferta antecipada do Chuck? O Kit também terá uma oferta antecipada. Uma semana antes da temporada de janeiro. Ou seja, lá pro dia 25 de dezembro. O acesso antecipado será lançado mais ou menos dia 28 de dezembro, já que o início da temporada é no dia 4 de janeiro. E agora vamos falar de uma coisa que eu achei muito incrível nesse Brawl Talk. As novas skins cartoons, mano. Cada uma dessas skins é inspirada num estilo de desenho animado. E são skins totalmente diferentes de skins anteriores lançadas no jogo. Começando pela Colette Gatinha Rosa, inspirada em animes japoneses. Um skin muito fofa onde a Colette atira aí xícaras de café. Esse também é um visual do último patamar do passe de batalha. Se você não gostou dessa cor, não se preocupe. É só você comprar o passe de batalha plus e você terá mais duas variações de cores. A Colette Gatinha Verde e a Colette Gatinha Amarela. Também temos uma nova skin para o meu Brawler favorito. O Rico Chefão. Visual que dará pra ser desbloqueado com blinks por ser da Liga Estelar. Ele é inspirado em desenhos bem antigos da década de 1940. E agora vamos falar da melhor skin da atualização, na minha opinião. O Spike Cartoon. Um personagem 2D no mundo 3D. Olha a movimentação desse Spike que fofa. Ele é inspirado em desenhos modernos e o seu visual no jogo é bastante único. Se você gostou desse skin, você vai ter que botar a mão no bolso. Porque custará 299 gemas. Será um visual lendário com efeitos personalizados. Até a kill será personalizada e também virá aí com alguns pins. Eu não vi nada de sprays, mas provavelmente também terá. Mas no Brawl Talk fala que vem com um pacote de visual lendário completo. E se os outros também tem spray e ícone, talvez esse também terá. Em janeiro começa a saga puros passes de batalhas mensais. Ou seja, teremos 12 passes de batalha no ano de 2024. Isso vai ser insano porque eu trarei ainda mais conteúdos aí para vocês no ano que vem. E só estará disponível por dinheiro real. Não sendo mais possível adquirir passes de batalha com gemas. A especial foi humilde e decidiu que irá aumentar as recompensas para quem joga o jogo grátis. Então o caminho do passe de batalha grátis melhorou bastante. Então você receberá mais ou menos o mesmo. Eu acredito que será um pouco menos, mas mesmo assim ainda será bastante coisa. E se o grátis foi melhorado, imagina como que vai estar o que é comprado. Essa imagem que está aí na tela para vocês é para verem como que está o passe de batalha normal e o passe de batalha plus. Além de recebermos mais recursos com o plus comparado com o passe de batalha normal, também virá uma skin a mais, um título e 20% a mais do progresso em XP. A recompensa no fim do passe de batalha será a Star Drops agora. No passe de batalha agora terá um local onde você poderá receber qualquer brawler da raridade épica ou receber um montão de vales. E como eu falei, no passe de batalha agora tem XP. Ou seja, não haverá mais fichas. Foram transformadas em XP. E agora vamos conhecer o terceiro e último brawler. Na verdade não é um brawler, são dois. O Larry e Lely, irmãos robôs do Star Park. Larry é um robô lançador que tem o poder de invocar seu irmão malvado. Eu acredito que esse brawler vai estar muito forte por ser um lançador que ainda tem aí um bot que você vai utilizar para estar chateando a vida aí dos seus oponentes. Pelo que eu vi no Brawl Talk, esse seu robô irá dar muito dano aí e será ótimo aí no roubo. Também será um ótimo parceiro para quando os tanques avançarem em você, você poder estar posicionando aí o robô no seu pé e não irá tomar dano para o tanque. Então eu acredito que esse lançador irá ser muito bom aí no meta. Pelo que vi no Brawl Talk, cada hit desse brawler são dois hits, beleza? O primeiro tendo ali um range menor e o segundo tendo uma maior explosão. Como se fosse um barley, porém o primeiro hit é menor do que o segundo. Espero que tenham entendido. Larry e Larry terão um visual de 29 gemas como controladores. Assim como o Cat, eles também terão uma semana antecipada aí, se você quiser tá comprando o acesso antecipado deles. Antes da temporada de Fevereiro, Forço do Dragão. Esse Brawl Talk foi bem longo e já está falando de coisas que virão em Fevereiro. Ainda estamos chegando no meio de Dezembro, terá Janeiro e já estão falando de Fevereiro. O pessoal do Brawl tá bem adiantado. Como já falei pra vocês, o nome da temporada será Forço do Dragão. O Miko vai estar recebendo um visual lendário do Miko Wukong. Para o gatinho teremos uma skin da temporada do Forço do Dragão. Se você comprar o passe de Batalha Plus, você irá receber essa skin. E não só essa como as variações de skin, como a da Colette, sendo ela o Kitboxer Dourado e o Kitboxer Sombrio. Por ser uma skin lendária, o 8-Bit Virus receberá uma atualização e terá efeito após finalizar inimigos e outros cosméticos no jogo. Também teremos uma nova versão do 8-Bit Virus, que será o Antivírus 8-Bit. E agora pra vocês algumas skins que não fazem parte da temporada. Otis W, mais uma skin aí comemorativa por conta da organização ter ganhado novamente o Mundial. Sendo agora o de 2023. A Zeta ganhou novamente e agora recebeu uma skin do Otis. Essa skin que vocês viram da Piper agora tá sinistra. Piper Rainha da Bateria. Um visual aí muito incrível e foi da comunidade brasileira. Teremos um novo visual da Jessie muito fofa, que se chama Jessie Boneca. Custando aí 29 gemas pro Brawling Time. Nova skin para o El Primo, chamada El Quarterback, para os jogadores de futebol americano. Se você está assistindo a CCTV dentro do Brawl Stars, você viu que o Poco era uma criança. E teremos essa skin agora no Brawl Stars, chamada de Poco Alerta. E será uma das primeiras skins mostrando o início dos personagens do Brawl. No Brawl Talk também mostrou uma nova skin do Frank. O Frank Rei Azul e o Frank Rei Vermelho. Porém, eles não falaram nada sobre lançar nas próximas atualizações. Então, nos próximos Brawl Talks, eles irão estar confirmando. No final do Brawl Talk tem uma nova ferramenta de Win Streak. Ou seja, vitórias seguidas. Agora, eu que sou um pusher aí, após ter muitas vitórias seguidas. Irei ganhar prêmios por conta das vitórias consecutivas. Eu não sei o que será a premiação, mas eu espero que seja mais troféus. Também teremos um novo acessório mítico para o Mortis. Pelo que eu li ali, os morcegos irão ser mais rápido. E onde tem morcego? Na sua super. A velocidade da sua super irá ser mais rápida aí, ao ser utilizada. Teremos uma leve repaginação na Shelly. O caminho de troféus agora terá Star Drops. E os replays poderão ser compartilhados no clube. Mas é isso, rapaziada. Chegamos aqui no fim de mais um vídeo. Na minha opinião, os três Brawlers que estão por chegar serão todos fortes, beleza? E se inscreve no canal para vocês não perder nenhum vídeo aí com eles. Irei estalpando todos eles para os 1.500 troféus, porque você sabe que aqui o pusher é loucura. Mas é isso, esse foi o vídeozão. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo e... Falou! E aí E aí E aí Tchau.